Não há Deus tão forte, não há Deus tão poderoso, não há Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos, e me lade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, como o nosso reino, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, como o nosso Deus, vamos levantar nossas mãos e dizer, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu amor, para o seu amor, para o seu, para o seu, para o seu amor, levante as suas mãos, e agora o seu amor, só que o seu coração, não há Deus tão grande, Deus do universo, Deus que criou o céu, Deus que criou o céu, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, vamos declarar, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, como o nosso Deus, como o nosso Deus, que importe, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, aleluia, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas, vamos declarar para as nações, que tudo ele fez, tudo ele fez, aleluia, tudo criou, tudo formou, as nossas palmas, vem caramba, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Para o seu, para o seu, para o seu louvor Para o céu Para o céu Para o céu Para o céu Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e as estrelas Tudo é incrível Tudo é incrível Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Amém